Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius Gamer do 2018, se inscreve no vídeo, se inscreve no canal, dá like no vídeo Estamos aqui no Gameplay, beleza? Tentando montar um elenco só do jogador do Real Madrid Tô vendo aqui o jogador que tem pra contratar entre 800 mil e 1 milhão Escutando Will Jones, Fitch Time of your life, Fitch Boonil Eu quero um zagueiro, véi Caso milho eu tenho O Nat é maior que o varão É o Nat da F1 O Nat da F1 E aí E aí E aí E aí Se eu não cavar, eu não quero é um nisso Eu tenho que eu As milhares tem Eu acho que eu não quero é 80 E o valor é um nisso Eu vou colocar o lance deles, o que eles fizeram De 80 a 90, qualquer três Se eu não há 96 milhões Isco 900 e meio Isco 3 milhões, olha Isco 3,800, Isco 4,500, 3,5 5,5 milhões isso É uma isca 90, né, velho, lá Tá, porra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seis cento e pouco isso que tem, cara 3, 90 Tem uma pedra que a fera Vamos ver que ele ganha, né, não 2, 6, 6, 6, 6, 9, 6, 10, 10 Pelos, 23 milhões Nossa, eu sou Ah, porra O beijo Tá barato, hein, o beijo Quase 90 3,5 milhões Quase 100 Tá barato, cara 3,5 milhões Quase 100 Agora, eu tenho que provar A gente tá De 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Hoje, eu tenho que sentir, né, né O que é isso? 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 O que é isso?